Casa das Linhas repleta de promoções. Dá só uma olhada. Tem toalha de boca R$ 2,00, tem toalha de mão para você a partir de R$ 2,90, tem toalha de rosto a partir de R$ 11,90, toalha de banho a partir de R$ 23,90, barbante barroco 400 gramas R$ 30,90 foi para R$ 28,90, tem panos de patchwork R$ 9,90, tem rolo de TNT com 50 metros R$ 82,00, feltros R$ 14,90 ao metro, tem juta natural a R$ 8,90 e chitão a R$ 9,90 ao metro. Tem muitas novidades em tecidos tricoline estampado, liso, listrado, chevron, tem ainda presentes para sua casa, caminhos, toalhas, toalhas de bandeja, puxa saco e ainda mais de 25 custos, você tem que comprar o material aqui e está de boa. Calçadão da Marechal 125 e também nas Saudades lá na cidade de Birigui, aproveita.